A inovação tem crescido como prioridade estratégica nas empresas. Mais do que um diferencial competitivo, inovar significa reduzir custos, aumentar a produtividade e estar alinhado às novas tecnologias e principais tendências. Diante desse cenário, a Época Negócios entrevistou os CEOs e executivos presentes na premiação anuária 360 graus para saber qual a prioridade e inovação que as empresas terão em 2025. Inovação para a gente é casado com sustentabilidade. Então, assim como a gente viu lançamentos incríveis em produtos, como o Ecos Castanha Concentrado, primeiro hidratante de corpo concentrado do mundo, 30 ml sendo diluídos na sua casa, agitando o produto para fazer 250 ml. É um exemplo da melhor tecnologia e sustentabilidade aplicado a favor do bem-estar dos nossos clientes. A gente tem uma linha grande a ser inovada em produtos. Nós fizemos no Brasil o primeiro laboratório de inovação aberta que trabalha com startup do mundo, da siderurgia mundial. Nós temos o InovC que trabalha com inteligência artificial. Nós estamos em um projeto muito forte de robotização nas empresas. Então, nós temos diversas ações de inovação porque nós acreditamos que uma empresa não é sustentável sem inovação. A WEG sempre investe em torno de 2,5% a 3% em P&D anualmente. E agora a nossa inovação está muito associada à transição energética. Então, estou falando de produtos de maior eficiência, estou falando de mobilidade elétrica, estou falando de sistemas de armazenamento. Então, além de tudo isso, tem as nossas soluções digitais, que ajudam a melhorar a eficiência das empresas. Então, tudo isso são os campos onde a WEG está trabalhando, está investindo para ter soluções cada vez mais inovadoras para 2025. A gente tem um mantra de negócio que a gente chama inovabilidade, que é a inovação a serviço da sustentabilidade. Quando a gente olha para 2025, a gente olha muito para essas prioridades. Então, nós estamos fazendo inovação na conexão de biomas para aumentar a biodiversidade. Nós estamos fazendo inovação no social para retirar pessoas da pobreza. Nós estamos fazendo inovação para gerar produtos para fazer o movimento do fóssil para a fibra, daquilo que não é renovável para o renovável. Essas são as nossas prioridades para endereçar essa crise que aí está, que talvez seja a maior de todas, que é a crise climática. Os clientes estão com uma demanda muito grande em terem processos mais curtos, processos acelerados, processos que tenham menos erros, que tenham menos fricção. E para isso, eles também precisam usar o que tem de inteligência de informação, inteligência de dados, com motores de inteligência artificial para conquistarem mais clientes, para seguirem como líderes e ajudar a sociedade como um todo. Tem um aspecto super legal dessa parte, que é você poder transformar dados, não só como fazer mais negócios, mas também como você ajudar o cidadão comum, a comunidade que você está, ajudar em frente de ESG, ajudar o planeta. Então, tem uma recompensa muito grande. O forte mesmo, a grande tônica é a IA. Então, nós estamos aplicando e nós estamos numa fase, que a gente já passou pela fase de experimentação da empresa como um todo, já na fase de implementação e agora a fase que eu chamo de adoção massiva, onde realmente você aplica de uma forma de ter resultados. A gente entrou na era da experiência dos nossos clientes, então para o ano que vem é avançar muito nas nossas plataformas, focar cada vez mais no Super App, que é a nossa grande entrega, que já começou e ano que vem a gente deve ter resultados importantes. É uma era em que a inteligência artificial passa a ter um papel muito relevante nas soluções que a gente entrega para os nossos clientes, cada vez mais hiperpersonalizado, entendendo o contexto do cliente, conseguindo entender as necessidades e atuando cada vez mais como um consultor financeiro para os nossos clientes. Obrigado. Obrigado.